É isso aí galera, bem vindos a mais um vídeo aqui de Diablo 3 Reaper of Souls, que é a expansão do Diablo 3 e a gente vai falar aqui de um item novo que é o tesouro dos Roradrim dentro dos monastérios os Roradrim acumularam tesouros grandes e pequenos, quanto a ordem foi esquecida os segredos também foram... esse tesouro você não consegue necessariamente ir fazendo missões específicas ou indo num lugar específico, então naturalmente eles vão aparecer aí, você vai achando o decorrer das fases e quando você aperta nele, ele vai simplesmente te dar um monte de coisa esmeralda, fragmentos, destroços, guarda perseguidora, coisas que você vai poder fazer armas aqui no Rédrig ou negociar de outra forma. E até o próximo vídeo galera!